Baiana De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada Com água na boca Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta, não samba Não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada Com água na boca A falsa baiana Quando entra no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Oba, salve a Bahia, senhor Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima a embaixo Revira os olhinhos Dizendo eu sou filha De São Salvador Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta, não samba Não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada Com água na boca Com vocês Com vocês O mestre Roberto Silva Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta, não samba Não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada Com água na boca Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta, não samba Não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Ah é? Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras Deixando a moçada Com água na boca A falsa baiana Quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa! Salve a Bahia sim Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima e baixo E vira os olhinhos E diz Eu sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda Só fica parada Não canta, não samba Não bole nem nada Não sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela Que entra no samba De qualquer maneira Que mexe, remexe Dá nó nas cadeiras E deixando a moçada Com água na boca A falsa baiana Quando cai no samba Ninguém se incomoda Ninguém bate palma Ninguém abre a roda Ninguém grita Opa! Salve a Bahia sim Mas a gente gosta Quando uma baiana Quebra direitinho De cima e embaixo E vira os olhinhos E dizem que eu sou filha De São Salvador Que prazer, meu mestre A minha querida Roberta Sá Oi, 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 Oi Obrigado.